Tá piscando, irmão? Pera aí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caudas. Tá piscando, irmão? Deixa eu ver. Tá, tio. Então, se tá piscando, já sabe, tá gravando. Já estamos nós aonde, irmão? É, isso mesmo, aqui na correria das entregas. Hoje nós estamos em São João da Boa Vista. Hoje vai ser um vídeo diferente, né, meu? Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu estou procurando aqui pro Juninho. Juninho é o meu mecânico. Lá de posse de cauda. Tô procurando pra ele isso aqui, ó. O jogo de raio traseiro da Hassahara 96. Lá em posse de caudas não tem. Aí ele me pediu pra mim ver se eu consigo achar aqui em São João. Vamos ver, né? Eu vou... Tô indo lá na Honda agora. E vamos ver se aqui tem, né? Se não tiver na Honda, talvez eles informem em algum lugar que tem. Só que ele me pediu pra ver se eu achava mais barato. Vamos ver se a gente acha. E vocês vêm comigo aí. Quem quiser subir na garupa, meu, fica à vontade. Pode subir aí. Nós estamos dando um rolezinho hoje aqui em São João da Boa Vista. É nóis. Eu não sei nem onde que tem loja de moto por aqui, pra você ter uma ideia. Nós vamos descobrir tudo junto. Né, meu? Quem é de São João já sabe, né, mano? Já sabe onde tem tudo. Agora ele tá... Mas ele tá bem perdido aqui. É, tio. Mas vamos que vamos. Vamos ver se a gente acha. Eu vou ter que pôr no GPS aqui, cara. Porque eu tô perdido. Leva a nóis lá. Nós estamos só a 500 metros. Opa. É aqui? É aqui mesmo. Agora nós vamos virar à esquerda. Já é aqui. Aqui acho que já é João Osório. É aqui mesmo. Ah, eu tava pertinho. Eu não tava perdido, não, tio. Ali. Aqui é João Osório. Tá bom, tia. Tá bom. Deixa eu tirar o volume dela aqui, Que que eu não gosto dela falando. Ela fala demais. Bom. Aí daqui da Ronda a gente vai ver Uma outra loja, né, meu? Vamos ver. Imóveis usados Avenida. Aqui nós estamos na Avenida João Osório, hein? A Ronda ali, ó. Avenida João Osório, em São João da Boa Vista. É nóis. Vamos ver se a gente acha, né, tio? Vocês vem comigo aí, vocês vão me acompanhar aí. Vou deixar a câmera ligada. E aí? Bom em ser? Bom. Sou eu mesmo. Capaz, você acompanha? É mesmo? Valeu, cara. Te agradeço. Pior que eu esqueci de trazer um... Os adesivos, cara. O pessoal tá me pedindo. Eu tenho adesivo lá. Sou eu mesmo. Cara, eu tô precisando disso aqui, ó. Jogo de raio. Traseiro da Saara 96. Será que você tem? Aí, mano. O cara curte o canal Barbeiragem Pós de Calda, tio. Aonde será que eu vou achar isso, cara? Você viu esse negócio lá daqui? Não vi. Eu precisava que você me passasse mais ou menos o nome das lojas. Pra mim, correr atrás pra ele. Você me presta uma caneta? Aonde você acha que eu consigo? Mano, eu tenho... Do Dacel. Não sei se você já ouviu falar do Dacel de São Paulo. SJ 4.450 reais. Já com o microfone externo. A adaptação do microfone. E o cartão de memória 32GB classe 10. Se você quiser, ele faz esse valor pra mim, sabe? Porque se você for comprar direto com ele, é 490. Só que eu vendo pra ele lá em Poço. Ele me dá 40 reais de desconto. Aí, ao invés, por exemplo, de eu vender por 480. Pra mim ganhar alguma coisa, eu vendo pros 450 só pra ajudar a pessoa, entendeu? É boa a câmera? É boa. Foi a primeira que eu comecei. Os meus primeiros vídeos é com ela. Aí, depois eu troquei pela Hero 3 e troquei agora pela Hero 4. Ó o Renato aqui, ó. Da Ronda de São João da Boa Vista. Acompanha o canal Barbeiragem Poço de Calda, não? Tô. Então, beleza, irmão. Obrigado. Bom trabalho pra você aí, viu? Falou. É, irmão. Tá vendo? Renatão aí, velho. Gente boa. Agora, ele... Aqui não tem. Nós vamos em três lojas aqui, ó. Vambora, pessoal. Vocês vão me seguindo aí, tio. Quem quiser ir comigo, vai aí na minha garupeira. É nóis, tio. Vocês viram aí? Não sei se o áudio ficou bom. Ele já falou de cara. Falou, você é o Barbeiragem Poço de Calda, tio. É, irmão. É nóis. O cara me reconheceu. Sabe que tem, cara? Tomara que tem aqui, que aí nós já fica tranquilex. Mas vamos parar de cá, que ali tá muito apertado. Pronto. Resolvido o problema. Tomados. Tomados? Diferente? Não. Tomados em cada modelo ali não. É só tomados. Quanto que é? Ah, aí. É o original salário. É, tá. Aí não se vende todo dia. Do dinheiro? Diferente. Diferente. Eu achei aqui, eu achei. Eu fui na Honda e fui numa outra loja aqui e não tinha. Tem aqui original, só que é cromato. Tem problema? Não é original. Paralelo, mas é da Saara. É, é paralelo da Saara. Da Saara mesmo, só que é cromato. Tem problema? É, é que ele falou que não acha não, cara. Tem um bem na rua também, não. Só tem nossa loja aqui. Tá bom? Então tá bom. Tá levando, tá. Aí pessoal, achamos aqui então, o jogo de raio traseiro da Saara 96. Confirma-se aqui. Traseiro, olha lá. Você está dando pra ver aí, ó. Raio traseiro da NX 350 cromado. Conseguimos achar aí, graças a Deus. Pagamos R$50,00, né? E lá em posto de caudas, essa peça aqui não tinha, não acha. Essa peça aqui não acha em posto de caudas. Graças a Deus nós achamos aí. E ainda mostramos aí pra vocês. Certo? Agora eu vou ver se eu desço lá no posto de gasolina que eu costumo abastecer. Pra gente abastecer e ir embora. Eu gosto de ir nesse posto porque eu tomo um cafezinho lá. O cafezinho lá é da hora. Cafézinho Graduation. É, tiozão. Agora vamos ter que achar a vorta. Então é isso aí. Fomos reconhecidos em São João do Boa Vista. O pessoal que curte moto, né, meu? Eles assistem mesmo, né? Então não adianta o cara falar assim. Ah, eu sou famoso. Eu sou famosão, malandro. Fui reconhecido e posticado em São João do Boa Vista. Que famoso nada, cara. Não tem esse negócio de famoso, não. Famoso é se você fosse reconhecido em qualquer lugar. Por qualquer pessoa, né? Que nem o Gustavo Lima. Que nem a Xuxa. Que nem esse povo todo. Aí a mulher vai entrar pra esquerda e tá na faixa da direita. É cada uma, tio. Você entendeu, pessoal? Então é aí que tá o X da questão. Aí, caramba. Será que eu vou saber voltar, malandro? Preciso achar a ruazinha lá, meu. Do posto que eu tomo um cafezinho. Aí, já tô perdido. Eu vou ter que ligar o GPS. Parece que é aquela rua ali. Ih, caramba, hein. Não dá pra virar pra esquerda aqui, tio. Quero voltar pra cá. Perdi de São João. Puxa, né, tio. Vamos ver se aqui dá. Aqui dá a mão pra esquerda. Capaz dessas ruas aqui ser as que eu uso pra ir embora? Será? Nem sei, tiozão. Pode ser. Tá parecendo. Então, pessoal, é isso aí, malandro. Ali outro cara fala, ah, sou famosão da internet, né, meu. E não sei o quê. Que famoso o quê, cara. Você pode ser reconhecido, pode ser conhecido por pessoas que acompanham, né, moto filmadores no YouTube. Mas você coloca aí de 10 pessoas, uma, duas, de 10 pessoas aqui, por exemplo, se eu fosse famoso, esse povo tudo que tá aqui na rua, eu ia falar, ah, tio, para aí, malandro, né? Nem Renato Garcia, cara, que tem, sei lá, 6 milhões, 8 milhões de inscritos, sei lá quantos inscritos ele tem. Nem Renato Garcia é conhecido, cara. Não é. Camarada, para ser conhecido, ele tem que ser muito, muito, é, muito famoso, né? Você pega Renato Garcia, ah, Renato Garcia é o moto filmador que mais tem, é, inscrito no YouTube. É, realmente. Ele é o que mais tem. Ah, onde que eu saí? Na praça, velho. Tô conhecendo essa praça aqui. É, aqui mesmo, aqui é a rua que eu faço serviço, que eu pego o serviço e é aqui, ó. Ah, tiozão. É, então, é o seguinte, é, a fita é essa aí, cara. Vambora. Então, é o seguinte, é isso aí que acontece, cara. O Renato Garcia, que não tava falando, pô, o cara tem 8 milhões de inscritos, 6 milhões, será que quantos milhões que ele tem? Mas, meu, se a tiazinha não assiste vídeo de moto, o cara não vai ser reconhecido pela tiazinha nunca. Você entendeu? Ele vai ser reconhecido por aquelas pessoas que acompanham o YouTube, né, meu? E que acompanham ele, eu mesmo, cara, eu conhecia tiozão, conhecia Fabinho da Ronde, conhecia motoca cachorro, nunca ouvi falar de Renato Garcia, eu ouvi falar de um cara que fazia vídeos fakes na internet, né, meu, colocava no YouTube, depois que eu fui saber o nome do cara, que era Renato Garcia, você entendeu? Então, meu, não é bem assim não, o cara fala, ah, que tu famosa, famoso nada, tio. Hoje vamos colocar só gasolina. E aí, irmão, beleza? Põe 20 reais de aditivada pra mim. Tem café lá? Tem, tá bom. Bom dia. E aí, meu irmão, como é que você tá? Bem, que você tá. Firmeza, não? Eu vou tomar, né, cara? Cafézinho daqui, se eu não passar aqui pra tomar um café, velho, minha viagem não vale nada, viu? Né? Vê se eu vou tomar câmera dessa. É, da hora. Pra quê? Filma, eu filme, põe no... Põe na cabeça? É, eu filme, põe no YouTube. Tudo que eu filme, eu põe lá no YouTube. Vocês mesmos vão aparecer lá. Eu tô gravando agora, tá ligado? Tá gravando, tá gravando. É, é isso aí, mano. Depois você olha, chama Barbeiragem e Poço de Caldas, o canal. Barbeiragem? É, Barbeiragem e Poço de Caldas. Deixa eu pegar um cafezinho lá. Ele falou que tava gravando, ele só vai até... Vai estragar a filmagem, né? Estraga nada, irmão. Vocês são parceiros. Aqui, cara. E esse cafezinho aqui é show, mano. Se está dando pra ver aí, vamos filmar o café. E esse cafezinho aqui é da hora. Então, é isso aí. Minha rotina São João da Boa Vista é essa. Eu paro nesse posto de gasolina aqui pra tomar um café. Abasteço e vambora. Deixa eu avisar a Michelle que eu tô subindo. Já tá meio braba hoje, que hoje eu tô atrasado. Os irmãozinhos aqui do posto, ó. Nem sei. O posto, alto posto Nova São João. Ô, depois você assiste lá, hein. Deixa o like lá, como é que é o seu nome? Vinícius. Vinícius tá lá acompanhando o canal. E o outro lá, como é que chama? Danilo. Danilo. Depois vocês vão ver o vídeo lá. Vamos ver mesmo, né? Barbeiragem. Só você lembrar de barbeiro de rua. É. Barbeiragem e Poço de Caldas. Se você digitar também, moto ou filmadora em Poço de Caldas, aparece também. Tá bom? Falou, tchau. Ô, Danilo. Falou, tchau. Falou, gente. Você também. Então é isso aí, pessoal. Encerrando o vídeo por aqui. Hoje a gente procurou aqui em São João da Boa Vista, né. O jogo de raio traseiro da Sahara 96. Nós encontramos você aí, que é de outra cidade. Não tá encontrando o jogo de raio traseiro da Sahara 96? Fala com o Barbeiragem e Poço de Caldas e a gente compra aqui em São João da Boa Vista pra você. E envia pelo correio pra qualquer lugar do país. Beleza, tiozão? É nóis. Vamos só cobrar o serviço. Né, meu? Que ninguém trabalha de graça, né, meu? Nem relógio. Relógio trabalha com a pilha lá. E a pilha custa dinheiro, malandro. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Fique com Deus. Um grande abraço aí pra todos em São João da Boa Vista. Um abraço pro Renato, pro Danilo, pro Vinícius, que a gente trocou a ideia ali. Meu, muito obrigado por acompanhar o canal Barbeiragem e Poço de Caldas. E que Deus abençoe a vida de vocês sempre, tiozão. É nóis. Apaixonado por moto. É, malandro. E que espécie de novidades aí, tiozão. E que espécie de novidades aí, tiozão. E que espécie de novidades aí, tiozão. E que espécie de novidades aí, tiozão.